Blackout vs WM, o blackout vai começar, já joga sua mão pronto, geral, naquele jeitão, mão pra cima, mão pra cima Retenizando, sabotagem, sistema, vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem ama o hip hop, mantém a sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou ou oulo, matarei cara, matarei cara, excelente cara, excelente cara Ou ou, ou ou, que 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 Três, dois, um, triga Vou amassar o WM da minha frente vai encarar, você sabe muito bem que de mim quer não vai passar Aí pai você já sabe, que você peregrino, sou finesse mas cê sabe que eu sou peixe sergerino Então, não adianta ser porra, você vai nadar Porque contra um blackout, você não vai aguentar Você pega essa visão, meu camarada Sabe por que você é girino, você rima, rima, rima e nada É pra ver já de fora, vem na sua cara e se prepara Que a cima vai ter rara, porque você separa Seu plano de seu corpo, nós separa Você acha que você ganha, eu falo uma fita, para Vem, 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 agora eu achei Só rima em 3, 2, 1 De fato, eu agradeço, falou que eu sou pelegrino Sempre ando e é deus quem faz o caminho e meu destino Eu sei onde eu piso, porque eu piso fofo Mas piso em você, porque pra mim você tá morto Não tem nenhum problema, eu sou girino, meu irmão Antes eu ser um girino, do que eu ser um sapão Igualzinho a você, que a sua rima é paia O girino virou sopo, o sopo virou giraia Tempo, olha que eu abraço, eu te abraço Meu amigo, tá ligado que rima boa eu faço Respeita a sua caminhada e o seu corre Mas infelizmente hoje é o dia que você morre Bem longe da sua casa, no quintal de Itaquera Porque hoje tá liberado o freestyle e nós manda a Vera Ae, vamos pra votação pra um só e com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das imãs de Blackout É isso né, no computador Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs de WM E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura A grita hippie, hippie, hippie E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura A grita hippie, hippie, hippie Tava ligado no beat e a gente encaixa Por isso que eu sigo fazendo, né? Eu sou branco, mas é preta faixa do Kung Fu Sai com dor, da batalha você sai com dor Porque isso aqui não é um colisão Só que na leste eu sou gladiador Ele falou que eu era girino Disse o menino aqui na sessão É por isso no aumentativo Não sou a grão, é oujirinão Oujirinão, tá me ligado Que eu vou rimar aqui pro menino Oujirinão, original, você não É só oujirinino Caralho, que rima poeia Que rima zoada Mesmo assim eu ainda sigo com a rima improvisada Tô cagando se a rima foi uma bosta Por isso que eu tô na batida Porque o que eu faço é improviso Bom ou ruim, o que não pode é mandar a rima repetida Você falou que você é girino do nada Você falou que você era girar Você tá ligado, se a gente já faz essa rima Você sabe que nós tá na praia Até porque sabe o fato de fato Porque você sabe do anonimato Você é girar Eu te mato em cada minuto Porque eu sou minato Mas, esse é o balcão É tudo isso, você sabe que eu quero explicar Você falou pra olhar pra sua pele A sua pele eu pude reparar Mas você tá ligado que você se perdeu Sabe por que que agora perdeu? E olha pra mim Eu do que tu tem contra o preto Mais brilhoso que eu Vai, é só o que você De tudo você sabe que eu faço Que eu tô te amassando EWM, você sabe bem que você tá pipocando Até porque você sabe, mano Que eu já sou verdadeiro Tá se desculpando por mandar uma rima feia Sendo que você fez isso o ano inteiro Terceiro round pra vocês aí Isso é batalha da leste É a trincheira Eu jogo uma pauta aí Todo mundo, todo mundo Daquele jeitão É o blackout que começa? É o blackout em 4-2-2-2 4-2-2-2 Se eu quiser puxar o rei pra ele Se eu quiser puxar você Que eu gosto de lá Faltam pra horas Faltam pra horas Isso nunca vai P-20 não vai Mata esse cara do Detroit Vemos o melhor MC do Detroit Mata esse cara do Detroit Ei, caralho Ei, caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Faltam, Faltam Let's get it on Calma, cê responda Você sabe bem que agora a rima que é redonda Se o blackout Você sabe o que responda Cê chica marunara Pois cê vive na minha sombra E eu tô preocupado Você falou que cê giriu Você sabe muito bem que agora já tá fluindo Falou que eu tô chato Na improvisação E prendendo um forte Que eu sou MC Sapão Eu sou o 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 MC Sapão Olha só que ironia Tô expulso da sala E parou na diretoria Quem entende A referência vai compreender E o parceiro agora Eu vim amassar você Essa é a nossa diferença Que minha rima deslincha Um nasceu pra ser girino O outro vem ser magaticha O que você leva aqui no mundo Sabe o que é foda Quem acha que o ganhado Black larga de ser trouxa Falou que eu tô o MC Sapão Só que eu venho lá da zona sua Então tô o MC Sapão Eu sou o MC Sapão Por isso que é o estando É o fundo que fale Cê vai tomar um capão redondo O que é o lik too Ało O que é a gente Tem agora meu feminimの Outra Outra Como tem 3 2 1 3 3 3 3 4 3 5 5 Fica improvisado, começa corredondo com esse seu fone quadrado Com esse seu fone quadrado, por isso nada não te ajuda Eu fico aqui mandando o freestyle e Deus acuda É o fone quadrado, você é que me aluga O fone quadrado que mandou sempre o triângulo da bermuda Meu Deus, você é o triângulo da bermuda Você já sabe dizer que você é perdida e se ajuda Até porque você sabe que o amor que eu realizo O fone quadrado que na quebra eu dirijo É você dirijo, por isso que eu vou levando Deixa que o pitbot aqui, eu tô ensando Porque o WM tá brincando na linha É o gol quadrado ou o gol bolinha Um gol pra na linha 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 Um atenecimento jogam seis A liga do São Paulo Certo, vamos acalmar os ânimos aí Antes de mais nada, que mereceu Calma aí, calma aí, tropa A emoção São muitas emoções, eu entendo, mas calma aí Barulho pra esse terceiro round Ah, mereceu, hein, mano Que isso, assim Foi foda Mas só um vai passar, dá pra decidir, certo? Então, atenção à votação aí, meus parceiros Na maior verdade Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra quem gostou Das imãs de Blackout Computável, computável Diferentemente barulho pra quem gostou Das imãs de WM Só pra confirmar É o Blackout É o WM WM para a próxima fase Muito barulho pra Blackout